Tudo bem? Hoje o vídeo especial de comprinhas, como já teve muitos pedidos, né? Então eu resolvi fazer, como sempre, acumulou um monte. Então assim, tem umas também que eu esqueci de mostrar no vídeo anterior. Então assim, eu vou começar pelos esmaltes, porque eu não tenho o costume de mostrar esmaltes, mas como as meninas sempre perguntam, ai que esmalte você compra? Ai, como que você usa? Então eu vou mostrar. Bom, tem várias cores aqui, porque sempre há manis que compra, né? Mas eu tô começando a usar outras cores também misturado com rosa. Por exemplo, agora, olha que lindo, as unhas do fim de semana, que é pink com francesinha azul e bolinhas brancas. Então assim, ai, comprei também o pozinho de pelúcia, inclusive eu fiz um vídeo explicando como que aplica nas unhas, ó, a rosinha tem bem pouquinho. Aqui você encontra em casa de cosméticos, então assim. Esse, na verdade, eu encontrei em loja de perfume, tá? Não era de cosméticos, mas enfim. Esmalte vermelho, que parece, eu acho que é tomate a cor. Este verdezinho, bem clarinho, muito lindo. Este azulão, o azul mais clarinho. Azul céu, lindo, lindo, lindo. Verde, eu acho que esse aqui é verde abacate, mas aqui o nome é atraente. Bem bonito também a cor. Rosa, beijo enfeitiçado da Avon. Bem linda a cor. Inclusive, esse pink aqui é esse aqui. Esse lilazinho eu ganhei, jujuba, da Avon. É meio lilazinho, roxinho. Este pink aqui, rosa pitanga, da Risqué. Acho que muitas já viram que ele é meio perolado, né? E este aqui que eu comprei, eu não sei a marca, mas ele é bem metálico. Ele tem uns glitter... Ele é pink, mas tem uns glitter dourado. Fica a coisa mais linda. Então, assim. Então, agora também vou mostrar os cosméticos, então. Vamos lá. Não tem muita coisa, né? Esse cara aqui já caiu também. Então, assim. Coloquei tudo aqui pertinho pra ficar melhor. Bom, de cosméticos também não teve muita coisa. Este perfume, que na verdade, né? Eu comprei mais no começo do ano. Tem ainda bastante. Usei bastante também. Eu uso muito, eu amo esse cheiro. Na verdade, esse é meu cheirinho, né? Balinho de goma. Do Boticário. Eu amo esse perfume. Aí, o spray, porque o meu acabou. Este olhinho pro cabelo da Avon é muito cheiroso. Eu gosto dessa linha aqui. A de Vence. Esse aqui é o verdinho. É que é muito bom também. O azul é mais cheiroso, né? Mas esse aqui também é muito bom. Esse shampoo, que logo eu vou dar dicas pra cabelos loiros, né? Mas esse shampoo aqui, pra deixar mais loirinho o cabelo. Delineador pink. Olha que máximo, gente. Eu achei isso aqui numa farmácia. Eu tive que comprar. Quer dizer, a Mami's, né? Olha, ele é bem pink, o delineador. Muito show pra você passar pra ceia-noite. Esse gloss que eu ganhei de uma fãzinha, da Raíssa. Aí, este batom pink. Olha a cor, que lindo. Fica realmente da cor do batom. Tem uns batom que você olha assim. Que lindo. Você passa na boca e não fica igual. Esse fica. Cotonete da Barbie. Faltava pra coleção, porque eu sempre comprava o band-aid. Porque eu sempre faço caixinhas, né? Logo, também eu vou ensinar ao meu jeito de fazer caixinhas, tá? Ainda mais quem tem cabelo fino e liso, que não pega. Eu vou ensinar. Olha que lindo. Pink. Então, vamos ver. Bom, arquinho preto com strass. Não usei ainda. Aí, comprei um piercing de nariz. Que tá dentro do pacotinho ainda. Brinco de prata. De florzinha. Tornozeleira. Esse aqui também, esses três que eu vou mostrar, já tinha comprado. Já esqueci no vídeo anterior. Tornozeleira. Ela tem coraçãozinho e também pérolas pequenininhas. Aí, esse daqui com coração. Eu não lembro, eu só mostrei no outro vídeo, mas parece-me que não. Por isso que eu tô mostrando, meninas. É muito linda essas pulseirinhas de prata, né? Eu amo. Só vocês não vão acreditar. Minha mãe comprou, falou assim. Aí, eu comprei porque eu achei lindo. Óbvio, né? Vocês já estão vendo. Rosa. Mas eu também não sei como é que mexe. Não sei pro que serve. Ferramentas rosa. Olha que show. Eu deixo no meu carro. Porque às vezes precisa, mas eu também não vou saber como precisar. Mas não tem problema. Tem que ser auxílio aos homens de plantão. Olha que fofo, meninas. Tem tudo. Um alicate. Tudo realmente muito rosa. Falando nisso, esqueci até de fotinhas para os cachecotos. Esse aqui vocês já viram fotos e eu tinha esquecido de mostrar. Ele é muito lindo. Com esses babados aqui, pink e roxo. Muito show. Esse daqui com bolinhas. Tem bolinhas rosinha, roxinho e branquinho. Muito bonitinho. Vocês já viram? Que é outro babado. Rosa bem clarinho. Com rosa mais escuro. Não chega a ser roxo. De seda. Que eu já mostrei, aliás. Ele é com pink. Preto com pink. Branco. Creme, né? Um rosinha claro. Muito show. Esse aqui. Todinho de pelúcia. Eu já tinha um bem clarinho. E um com bolinha com pelos bem pequenininho, brilhoso. Mas esse daqui é muito lindo a cor dele. Inclusive eu comprei um boné da Barbie e um vestidinho. Que é dessa cor eu preciso usar junto. Eu não usei ainda. Esse aqui, meninas, vocês vão gamar ou morrer quando ver. Olha só. É um lenço. Mas é um lenço de inverno mesmo. Ou pra meia estação. Porque no verão tem certos tipos de cachecol, de enxarpe que dá pra usar no verão. Esse aqui não. Ele é quentinho, ó. Ele tem duas camadas. Então assim. Ele tem renda. Aí ele tem franjinhas. E tem pompom, ó. Pompom. Pompom. Olha que lindo. E dois pompons na ponta. Olha só. Que maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. E tem esse aqui que é o Gamei, Gamei, Gamei. Que é um cachecol, né? Uma golinha de pele. Aqui lá é um cachecol de pele. Mas esse aqui é pele, pele. Claro, não pele de bicho, né gente? Porque eu sou contra. Mas é pele. Olha que lindo. Você prende e fica assim, olha. Pra usar como sobretudo. Eu comprei esses pomponzinhos aqui. Olha só, gente. Muito fofo. Eu gosto dessas coisinhas fofinhas. Toca. Essa aqui parece daquelas francesas. Eu acho muito legal. Tem que ler. Muito fofo, rosinha. Ah, essa toca aqui, gente. Eu já tinha uma, só que era pra hidratação. E eu às vezes usava pra tomar banho, pra não molhar. Mas olha aqui que eu achei. Ela, você pode dobrar pra viagem, né? Mas ela tem um negocinho pra você pendurar no box. E ela é pra você... Ela é cheia de coraçãozinhos. É pra você não molhar o cabelo e tomar banho. Muito show. Bom, esses dois shortinhos aqui, dá pra usar como pijama. Mas eu compro porque às vezes eu uso um vestido, uma saia. Aí eu fico meio desconfortável. Então eu coloco esses shortinhos bem coladinhos, né? Pra que eu é melhor. Eu comprei um preto, que eu não abri ainda. E esse rosinha de coraçãozinho. Um monte de lingerie também. Mas também não é o caso mostrar, né, meninas? Essa bolsinha aqui, ganhei junto com o perfume que eu tinha comprado no Boticário, né? Que é necessairezinho, é bom. Eu tô cheia de necessaire também. Vamos ver. Ah, essa luva que a minha mãe fez, linda, 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 comprida, sem dedo, né? Com lacinho, que eu já usei num encontro com as fãs. Muito linda. Essa outra aqui, maravilhosa de bolinha. Olha aqui, gente. Eu já tenho coleção de luva, né? Mas, meu Deus, eu sou muito fissurada. Olha só. Olha que linda. Vocês que são peruas, bolinha, tudo de bom, né? Tem outra também, que eu usei uma vez, mas eu acabei deixando plástico, não sei porquê. Que eu já tinha uma rosa claro com pelinhos na ponta, né? Na verdade, pelinhos bem fininhos. Mas esse aqui é muito lindo. Vim aqui no claro pra vocês verem, ó. É peludinha. Muito fofa. Aí, comprei. Essa bolsa de festa, que é bom sempre ter, né? De laço. Maravilhosa. Também. Vamos ver, 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 ver. Ah! E essa toquinha aqui, esse chapéuzinho de inverno, é de feltro, né? Com pelinhos. Maravilhosa. Eu fui na Praça do Japão, aqui de Curitiba, pra tirar foto. Ficou lindo. Dá pra usar mais ou menos na minha estação também. E no inverno, né? Porque ele é a cara do inverno. Esse chapéuzinho, eu acho muito fofo. Parece até na novela da Chocolate com Pimenta, que as mulheres antigas usavam, né? E também as americanas, geralmente, usam este coletinho aqui. Eu já tinha um casaquinho de renda branco, né? Acho que vocês já viram. E uma blusa cacharréu, assim, preta, que você pode usar por baixo, né? Que é renda, que está super em alta transparência. Então, essa daqui eu comprei agora, esses dias. Acho que semana passada, se não me engano. Acho que foi... É, semana passada. Branco. Então, ele é um coletinho bem lindo. Inclusive, eu já coloquei as fotos aqui, que vocês já viram, no look de Barbie. Ela é muito linda. A pena que não tinha rosa, mas eu gostei desse marrom aqui. Porque daí você pode usar as outras cores com rosa, né? Ela é marrom e tem um laço. Inclusive, está super na moda. Blusas, gravatas ou blusas que já vêm com gravata. Fica muito show. Ou que formam um laço. Aqui vocês também já viram, né? Que é de bolinha de lã. Ela é muito quente. Ela é muito forrada. Se usar só ela com uma basiquinha e tiver mais ou menos friozinho, você não passa frio. E vem um cachecol embutido, que você pode inventar o que você pode fazer. E que muitos comentam, nossa, é vermelho. Não, não é vermelho, gente. É magenta. É o rosa sem mistura. Eu usei num barzinho que eu fui. Eu quero usar de dia até, porque eu acho que ele fica até mais bonito, né? De dia, senão no escuro parece vermelho realmente. Mas não é. É um vestido de lã. Dá pra usar como blusão também. Muito lindo. Ele vem com um tipo de um cachecol, de um... Não sei como é que é o nome disso aqui. Com frandinhas. Esse casaco de pele. Eu já tenho um rosa clarinho. Tenho um outro bolerinho que é envelhecido, rosa. E daí eu percebo de um preto. Eu falei, eu quero um preto ou um creme. Aí eu achei esse daqui. Numa loja que vocês estão ficando fissuradas. Eu já sou VIP já. Ó, ele é preto. Mas dentro ele é de oncinha, que pode ser usado dos dois lados. E é de cetim. Lindo, né? Um casaquinho muito, muito lindo. Essa calça aqui de... Esqueci de veludo. Está super em alta, né? É muito quentinha. Meia calça. Eu sempre compro um ano. Se bem que já tenho coleção do Pley Seno, eu não preciso. Mas o que eu comprei que eu precisava? Arrastão preta. Porque eu só tenho arrastão rosa, né? Tem uma arrastão que é formato de flor. Mas ela é essa arrastão que ela é lisa. Aí, meia calça pink. Ele é bem quentinho. Ele é peludinho por dentro. Olha só. Tipo um moletom por dentro, mas ela é meia calça mesmo. Tirar uns plásticos para organizar. Essa também é calça de lã. Mas ela é um lã furadinho. Acho que está até do lado da vez, porque eu coloco do lado da vez para não pegar pelinho, né? Mas ela é furadinha. Ó, tem uns desenhos. Vê se dá para ver. Ó. Muito linda. Fica tudo furadinho. E é quentinha também. Eu adoro meia de lã. Eu acho um show e super chique. Podem usar com sobretudo, com saia. Vocês acham que essa daqui pode ser para dormir ou por baixo, que é muito quentinha, né? O colete que minha mãe fez. Olha só como ela é totalmente style, gente. Ela é realmente muito fofa. Ela sabe fazer e combinar. Na verdade, eu fui dando as ideias, né? Que é um coletinho de bolinha. E olha com essa fita, gente. Fica aberto. Ai, muito lindo. Muito Barbie também. A Barbie. Não usei ainda, que é um vestidinho. Né? Para usar com legging. Ele é muito lindo. Atrás ele é cheio de babadinho. Na frente, ele tem o símbolo. Daí tem zíperes, né? E o zíper de lado. Que você pode usar tanto mais agachado ou fechado. Muito lindo. Está até com a etiqueta. Vamos usar. Quem tem estilo, sabe combinar boneco com tudo, né? Vamos falar a verdade. Ainda parece que está sempre ao lado da minha amiguinha. Parece sempre ao seu lado. Definitivamente. Ela é de Poodle. Rosa. Muito fofa. Muito Barbie. Usa Barbie. Que agora a Marisa tem para comprar. E simplesmente amei. Pode chegar toda semana. A bolsa diferente que eu quero. Essa daqui que é uma sacola. Né? Muito linda. Já usei já. Já usei. Essa aqui eu já usei mais vezes. Só que eu deixei aqui a etiqueta. Eu falei, não. Vou deixar porque eu tenho que mostrar para as meninas com a etiqueta. E essa daqui maravilhosa. Ela é grandona. Cabe muita coisa. Tem uns detalhes muito fofos. Com dourado. Alça. E ela é muito espaçosa dentro. Quem ainda não comprou e gosta. Corra. Vai na Marisa. Aqui de couro. Couro ecológico, né? É rosinha envelhecida. Achei muito lindinho. E ela tem manguinhas drapeadas. Maravilhoso da Barbie. Olha só. Escrito Barbie. Eu usei já uma vez. Duas vezes. Ele fecha tudo. Parece aqueles sobretudos americanos. Assim, uau. Sabe? Ou você pode usar assim. Muito lindo. Escrito Barbie. 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 Para colocar o mouse. Vida de princesa. Maravilhoso. Até quem tem que deixar no saco de beijolas rosa. Olha só isso, meninas. Isso é simplesmente um arraso. Meu Deus. É muito Barbie. Olha só. Ele é bem justinho. Com uma manga só. Olha atrás. Maravilhoso. E outro. Que eu estou com câmera nova. Porque a minha pink estragou. Eu mandei arrumar. Ficou muito caro. E não valia a pena. Então eu falei. Ah, vou comprar outra. Como eu gosto da Sony. Eu sempre compro Sony. Aqui, ó. Para vocês verem. Vamos ver. Ela é muito lindinha. Olha só. Tem pedrinhas. Muito fofa. E é um rosinho envelhecido. Falando isso. Tem que arrumar meu cabelo. Que está soltando. Então é isso, meninas. Fiquem com Deus. Espero que gostem. Até o próximo vídeo com comprinhas. Beijinhos com a de rosa.